Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orações com Fé e Devoção. Hoje você vai saber o que realmente aconteceu com o vídeo que viralizou sobre o exorcismo que o Papa Francisco fez a uma pessoa dentro do Vaticano. Isso aconteceu no ano de 2013, mas isso ainda continua sendo debatido em nosso ano atual. O vídeo nos mostra o Papa Francisco caminhando e rezando por pessoas doentes. Mas quando ele chega a um senhor em cadeira de rodas, um sacerdote se aproxima e lhe diz algo. Imediatamente ele começa a rezar com ele com as mãos apoiadas em sua cabeça. É possível ver como o homem faz alguns movimentos estranhos e logo o padre entrega uma pasta a um segurança. O homem pelo qual o Papa rezou se chama Ângel. É mexicano e de fato estava possuído. Mas as imagens são de um exorcismo. Após as imagens viralizarem, o diretor do escritório de imprensa do Vaticano, padre Federico Lombardi, declarou que não se tratava de um exorcismo. O Papa não tinha a intenção de fazer um exorcismo. Então é falso o que tenha feito. Simplesmente rezou pela pessoa enferma, disse o padre. E isto também foi confirmado na época pelo padre Gabriele à morte. O famoso exorcista de Roma disse que o Papa, de boa fé, se aproximou dele e praticou um exorcismo na forma de oração de libertação, não como um exorcismo clássico que se faz com um livro. Ou seja, o Papa realizou ali uma oração de libertação e não propriamente um exorcismo. Só que, meus irmãos, tem novas revelações sobre estas imagens. Naquela oportunidade, o padre Gabriele à morte tinha comentado que antes do Papa realizar aquela oração de libertação, ele mesmo já tinha praticado um exorcismo em Ângel. — Estou bem informado sobre este jovem. Um jovem bom. Parece mais novo do que é. Tem 43 anos. Está casado e tem filhos. Explicou o exorcista. Ele é realmente uma alma de Deus, que o senhor está usando para criticar o México por legalizar o aborto. Acrescentou o exorcista. Até aqui, trata-se de coisas já conhecidas. No entanto, recentemente, o jornalista italiano Fábio Marchese Ragona foi entrevistado pelo National Catholic Register por causa da publicação de seu livro Meu nome é Satanás. Histórias de exorcismo do Vaticano a Medigorge. Na entrevista, o jornalista revela outros aspectos desconhecidos deste acontecimento. Segundo ele conta, a história não terminou ali. Ângel escreveu ao Papa Francisco depois deste encontro e o sumo pontífice voltou a rezar por ele do Vaticano. Ainda que à distância, ao mesmo tempo que o homem era exorcizado na Catedral de Morelia. Isto aconteceu duas vezes, quando era meia-noite no México. O que aconteceu com Ângel? Assim como comentou o jornalista italiano, Ângel foi submetido a outros exorcismos e está um pouco melhor, mas ainda não está livre. O padre legionário, João Rivas, que o apresentou ao Santo Padre na Praça de São Pedro, recebeu uma mensagem do diabo de que Ângel será libertado quando acabar o aborto no país. E concluiu, os quatro demônios ainda estão no corpo do homem e disseram que iriam embora no dia da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, mas não sabemos de que ano. Rezemos por todas as pessoas que sofrem ações demoníacas. e ações demoníacas. ... Amém.